Oiê! Eu sou o Matheus e hoje, como muitos de vocês pediram, eu vou mostrar como eu fiz a cabeceira do quarto de visitas aqui da minha casa. Vamos ver? Recentemente, eu reformei o quarto de visitas aqui de casa e decidi fazer uma cabeceira para a cama com formas mais orgânicas para combinar com o ambiente. Eu e Célio Júnior, meu digníssimo marido, desenhamos várias cabeceiras e optamos por fazer essa de uma forma que lembrava folhas. Usamos como base desenhos geométricos inspirados no estilo Bauhaus e escolhemos fazer folhas de vários tamanhos para tudo ficar mais orgânico ainda. Para essa cabeceira, eu usei como base um compensado de 1 cm de espessura, um tecido chamado bengaline linho cru, manta acrílica, espuma de estofados e um grampeador de mão simples. Algumas pessoas recomendam outros materiais para a base da cabeceira, mas eu gosto de usar e recomendo o MDF ou o compensado mesmo para essa cabeceira não envergar. Como eu queria que as folhas fossem de tamanhos diferentes, pedi para cortar em três medidas. Quatro pedaços de 60 por 20 cm, treze de 40 por 20 cm e quatro de 20 por 20 cm. O próximo passo foi arredondar alguns cantos dessas peças. Para isso, usei a velha e tradicional técnica do compasso com barbante, prego e lápis. Ah, e a serra que eu usei é específica para acabamentos e curvas em madeira. Aproveitei que as peças já estavam presas e dei acabamento e corrigi as que estavam mais tortinhas com uma lixadeira de mão. Depois disso, decidi quais peças iria estofar e quais não. Optei por estofar todas as peças de baixo para dar o maior conforto na hora que encostasse na cama e estofar apenas algumas da parte de cima. E para estofar as peças de madeira, usei uma espuma com 2 cm de altura e de densidade de 28. Aí, posicionei a madeira sobre a espuma, risquei, recortei e colei usando uma cola instantânea. O ideal é que você use um adesivo de contato que não corroa a espuma. Estiquei o tecido sobre uma mesa, posicionei uma manta acrílica em cima do tecido e coloquei a peça sobre eles. A manta acrílica é o que vai ajudar a cabeceira não ficar marcadinha e dando acabamento mais arredondado nas bordas. Recortei o tecido e a manta com mais ou menos 3 dedos de distância da borda da madeira para que tivesse uma sobra para eu puxar, mas que não gastasse muito tecido. Aqui a dica é que você estique o máximo que você conseguir o tecido para que o acabamento fique bem redondinho. E aí, grampiar. E aí, gente? O que estão achando do passo a passo até agora? Comenta aqui embaixo. Ah, e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, caso de verdade, para não perder nenhum passo a passo novo. Para facilitar a instalação, prendi uma peça a outra com o mesmo grampinho que o grampier tecido e passei fita banana em todas as partes de trás. A dica aqui é passar pelo menos 2 riscos de fita em cada peça. Depois disso, peguei essa primeira parte da cabeceira, a parte de baixo, e colei na parede. Ah, e para garantir que estava retinho, usei um nível de mão. Finalizei a parte de cima, intercalando peças estofadas e outras não, da maneira que eu tinha pensado. Mas você aí em casa pode diagramar essa parte da maneira que você quiser. Com a cabeceira pronta, terminei de decorar o ambiente. E tá pronto o sorvetinho. Essa cabeceira eu fiz para combinar com a cama que é retrátil. Se você ficou curioso em saber como eu fiz essa cama, clica aqui nesse card para ver o passo a passo. Gostou desse passo a passo e dessa ideia de cabeceira? Então comenta aqui embaixo o que você achou. Ah, e aproveita e já comenta também o que mais vocês querem que eu traga de ideia aqui para o canal, caso de verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e amigas, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e se inscreva no canal, caso de verdade. Eu vou deixar alguns materiais que usei na descrição desse vídeo. E é isso gente, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau! Para quem você quer criar? Ah, Siri! Oi! Oi!